Música Nesta série sobre o julgamento do caso das dívidas ocultas já respondemos várias perguntas. Falamos do processo, dissemos onde, quando e como tudo começou. E dissemos também que o julgamento irá decorrer aqui no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança da província de Maputo, vulgo BO. Mas há ainda uma pergunta por responder. Quem é o juiz? A função de cada um aqui presente foi indispensável para atingir o resultado. Pretendi que era um regressamento fácil, ilícito. Este é o juiz do caso das dívidas ocultas. Efigênio José Batista, de 42 anos de idade, nasceu em Luabo, província da Zambésia. O seu ensino básico foi dividido entre as cidades de Cleman e Beira, em Sufala, terra onde nasceu o seu pai. Foi lá onde permaneceu até 2003, quando foi admitido na Universidade Eduardo Mondlane, cidade de Maputo, para frequentar o curso de licenciatura em Direito com uma das melhores médias, 18 valores. Depois da formação em Direito, concorreu ao Conselho Superior de Magistratura Judicial e lá também foi admitido, com uma das melhores notas. Foi aí então que começou a desempenhar o papel de juiz, a 1 de março de 2011. A porta de entrada foi Xeringoma, sendo que depois de algum tempo passou a cobrir simultaneamente mais dois distritos, Caia e Xemba, todos em Sufala. Mais tarde, a profissão ditou que fosse transferido para Manica e depois para Tete. Neste último ponto, trabalhou de 2017 até 2020, quando foi transferido para a 7ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, tendo sido promovido pelo Conselho Superior de Magistratura para a Vara Criminal, 6ª secção, a 31 de março de 2021. É a sua primeira experiência num tribunal provincial e como juiz de nível B. O, também professor universitário, é conhecido por ser severo nas suas decisões. O meritíssimo Ifigênio José Batista, que geralmente preside uma mesa como esta, que aparece na sua imagem, já esteve do outro lado da Barra da Justiça, no chamado Banco dos Reus. E foi por duas vezes. Primeiro, acusado de ameaça. E segundo, acusado de agressão. Embora as denúncias tenham sido feitas, quando exercia funções em Manica, foi quando ocupava o cargo de juiz-presidente em Tete, que foi julgado e condenado a penas de 5 e 3 meses de prisão. Mas o juiz nunca ficou preso, porque as penas foram convertidas em multa. Aliás, saindo numa das sessões de julgamento, no dia 28 de maio de 2018, o juiz Ifigênio José Batista disse que a decisão tinha sido injusta. O juiz diz que o ofendido, o suposto ofendido, não sofreu luxação de joelho, não sofreu torturas, não sofreu sangramento. Mas depois o juiz diz que cometi um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta de doença ou impossibilidade para trabalho. Ora, não se pode dizer que cometi um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta de doença ou impossibilidade para trabalho. Se a pessoa não sofreu nada. Negou qualquer comportamento criminoso naquela altura e numa entrevista exclusiva à STV, negou de novo. Também tenho ouvido pessoas a falarem, e pelos jornais que eu fui condenado, em primeira a estar em 3 meses de prisão. É verdade, condenaram-me em 3 meses de prisão, mas depois eu recolhi da decisão, e o Tribunal Superior de Recursos da Beira anulou a decisão. Isso não tem o cadastro nenhum criminal, porque aquela decisão de 3 meses foi anulada pelo Tribunal Superior de Recursos. E as pessoas, quando querem, usam aquela decisão que mais lhes interessa. Não sei porque não colocam aquela decisão, que refogou aquela outra. Mas é assim, as pessoas é que sabem o que fazem. E são essas pessoas que dizem mais. No distrito de Caia, foi alvo de contestação popular, que teria resultado na queima da sua residência de serviço. Quando foi trabalhar em Manica, indivíduos desconhecidos teriam invadido a sua residência de serviço e defecado na entrada do tribunal em 2016. De novo, Efigênio José Batista diz que é tudo mentira. Tenho ouvido pessoas a falar em que não caia, porque queimaram a minha casa, não sei o que. Eu só não respondo a isso, mas isso é verdade. Nunca ninguém queimou a minha casa. Nunca ninguém queimou a minha casa em nenhum lugar. Mas como Efigênio José Batista chegou a juiz das dívidas ocultas? O primeiro magistrado a tratar do processo 18-2019-C foi o juiz de instrução do Tribunal Judicial de Maputo, Délio Miguel Pereira Portugal. Foi ele que, em 2019, ordenou a detenção de 19 arguídos, supostamente implicados no caso dos empréstimos ilegais. Contudo, em abril do mesmo ano, Portugal foi afastado do caso, acusado de violação dos preceitos básicos do processo penal na condução do caso. Assim, o processo sobre as dívidas ocultas passou para as mãos da magistrada Evandra Gonçalo Amus, juíza de Direito B da 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que presidiu os primeiros atos judiciais do processo. O que ocorre é que, em abril, num processo interno de movimentação de magistrados, olhado com desconfiança pela sociedade civil, Evandra Gonçalo Amus foi conduzida para a 10ª secção do mesmo tribunal e, no seu lugar, foi colocado Efigênio Batista, que, à data dos fatos, trabalhava na 7ª secção. Tal foi anunciado, através da deliberação nº 71, barra CSMJ, barra CP 2021, de 31 de março, onde... O Conselho Superior de Magistratura Judicial nomeou Efigênio Batista, juiz de Direito B, interino da 7ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, para a 6ª secção do mesmo tribunal. De todas as formas, não seria a juiz Evandra Gonçalo Amus a conduzir o processo, já que o novo Código do Processo Penal indica que... 1. Competa o juiz de instrução exercer as funções jurisdicionais relativas à instrução, dirigir à audiência preliminar e decidir quanto a pronúncia nos termos prescritos neste Código. 2. Não pode proceder ao julgamento do arguído o juiz que, no processo respectivo, tenha contra ele proferido o despacho de pronúncia. Ou seja, o magistrado que conduz a instrução preparatória e profere o despacho de pronúncia não é o mesmo que julga o caso. Fora as movimentações, a prática obriga à realização de um sorteio dentro das secções criminais do Tribunal Judicial que determina definitivamente quem conduz o julgamento. Quis tal sorteio que fosse Efigênio José Batista. E para os que duvidam da sua índole, o juiz das dívidas ocultas deixa uma mensagem. Eu sei que as pessoas não gostam da minha postura. E uma das coisas que as pessoas não gostam da minha postura é que eu sou alerso com a corrupção. Não gosto. Efigênio José Batista. Este é o juiz que, a partir de segunda-feira, entra por esta tenda instalada na cadeia de máxima segurança, vulgo BO, aqui na província de Maputo, para sentar naquela cadeira e ouvir um a um os 19 arruídos e 67 declarantes do caso das dívidas ocultas. O processo 18 para 2019-C, cujo desfecho todo mundo quer ver e pode ajudar a recuperar o nome de Moçambique no cenário internacional. Sebastião Goman, Fernandes Varela, Milcon Chichum, STV.